Mata, matem, equipe Façam como planejamos Apagatem a massa Mata, matem, equipe Mata, matem, equipe Mata, matem, equipe Mata, matem Mata, matem Vamos lá. Bante inimigo acima. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Estamos perdendo a luta. Estamos vencendo esta luta. Helicóptero de frango atiradores inimigo a caminho. Comando, Battery autorizando envio de pacote de ajuda. Estabeleça o vante acima. Solicitando autorização para lançamento de Hellstorm. Estabeleça o vante acima. Estabeleça o vante acima. Bante acima. Iniciando operações de vigilância. Bante inimigo acima. Os inimigos destruíram o seu vante. Estabeleça o vante acima. Restore disponível para envio. Helicóptero de frango atiradores em espera. Um bruxão. Desativaram sua barricada. Inimiga tentando invadir o nosso sistema. A sua barricada foi destruída. Uma hacker inimiga tomou controle do nosso helicóptero de ataque. Um inimigo hackeou e desativou seu sistema de controle. Negativo, espaço aéreo cheio. Seu sistema de controle voltou a funcionar. Desafiramos o cote. Estamos quase lá. Tornem oficial. Atiradores, kept on fire. Atiradores, prima para a posição de tiro. Trauma o atirador. O atirador, parece ser um hostil em movimento. Atiradores, preenconhe o atirador. Após o atirador, preenca o atirador. Comando, botam o Vant-R no arco. 50% Postil destruído. Recóptero de trampa atirador sofrendo dano. Sobre fogo, reposicionando para vantagem balística. Trampa atirador informando o Vant-R. Seu Vant foi destruído. Os mercenários vão pensar duas vezes antes de tentar fazer isso de novo. Parame instalado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho